Dica rápida aí para os pescadores, linha Yuzuri Top Note, essa aqui é uma linha 100% Flur, não é para líder, essa aqui é para colocar como principal, aqui até mainline, certo? Custo benefício dela muito bom, ela está disponível em 8, 10, 12, 14 e 16 libras, tá? Yuzuri é Yuzuri, não tenho o que falar, então pode confiar aí, pode colocar, ela vem em rolos de 180 metros, então dá para até dois carretéis dependendo do teu equipamento, certo? Então, linha Yuzuri Top Note, pode confiar e compra aí, beleza?